Fé em Deus minha família, boa pra nós, mais um vídeozão no ar aí, rapaziada, hoje eu vim aqui na Honda e fazer o recal da nave ali, fazer o recal da nave aí, do sensor do nível de combustível, vou mostrar pra vocês aí no canal o procedimento e o porquê que tem que ser feito, beleza? Mais atitude aí, já se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós, tamo junto! Agora, rapaziada, ela tá tirando o painel do som ali, ó, pra ter acesso ao sensor de nível que fica ali, ó, na parte de baixo da tampa, beleza? Tirou aqui, rapaziada, ó, é essa tampa aqui que vai tirar, ó, a bomba de combustível do Honda Civic fica ali, aí ele vai tirar e vai trocar o sensor de nível. Tem acesso aqui por trás também, ó, esses cabos aqui, rapaziada, é do som do carro, beleza? Isso aqui não é original, é tudo do som do carro que vai lá pra trás. Ali é o Diego que tá tirando agora os bancos, rapaziada, pra ter acesso a toda a bomba, a bomba vai ter que sair completa pra trocar o sensor de nível. Então, rapaziada, a gente já tirou a bomba aqui, ó, isso aqui é a bomba do SIS, o que ele vai trocar? Ele vai trocar esse sensor aqui, ó. Esse sensor aqui, ele vai trocar lá, esse aqui é o recal. Esse sensor aqui, rapaziada, eles trocam por causa do... esse carro aqui, tava com histórico de ficar com pano e seca. Aí a Honda determinou um recal pra essa peça aqui. O modelo, rapaziada, ó, o sensor de nível. Ele vem aqui dentro, tá vendo? Esse aqui tava bonzinho, rapaziada, mas... eles obrigam a trocar. Eu achei legal que eles trocam também a tampa. Aqui o Diego tá abrindo a peça nova, ele já troca o... o anel de vedação, né, que tem que pôr o novo. Esse aqui, ó, é o velho. E agora ele vai pôr o novo aqui. Nossa original Honda. Esse aqui que é o vilão, rapaziada, aqui da... pane seca nos Civics. Fala a verdade, o meu nem deu problema. O problema agora é que se você não troca, não consegue documentar o carro. É complicado. É, agora é obrigatório fazer. O que é que eles fazem? Eles tiram o decal que mandam lá pra garantia do sensor de nível, entendeu? Se eles tem que... Na verdade não é a Honda que paga isso aqui, entendeu? É o fabricante. Aí ele tem que tirar o decal pra mostrar que foi trocado o carro mesmo. Então, ó, troquei o sensor de nível lá agora. Falar nisso, tem que abastecer. Agora tá zerado, agora dá pra licenciar o carro. Então, rapaziada, ó, fiz o recall lá. Quando você chega lá, eles já fazem o checklist do carro, tá vendo? Tudo que o carro tem. Aí você assina, aqui faz o checklist. E aqui, tal que foi trocado. Então, ó, serviço mecânica Honda. Só a mão de obra, R$193,69, beleza? Kit sensor de nível R$313,82. Esse aqui é o preço da peça. Então, é um serviço no valor de R$507,51. Se fosse feito por fora, beleza, rapaziada? Como é recall, não cobraram nada. Mas se depois do recall você precisar trocar o sensor de nível, você vai gastar isso aqui na concessionária. Finalizei a montagem aqui em casa, rapaziada. Outra dica aí, rapaziada. Se você tiver som, ou cilindro de gás, ou qualquer coisa instalada no seu carro, tem que tirar, beleza? Na concessionária eles só fazem o recall se o porta-malas estiver totalmente livre. Ali, ó, meu carro tem aquele painelzinho de som ali, que vocês viram aí no vídeo. Eles meio que encheram o saco lá, só por causa disso aí. Era dois parafusinhos pra soltar, mas eles soltaram lá. Aí só uma dica, se você tiver som aí, tem que tirar antes de lá. Então, fiz o serviço lá na Honda. O serviço foi rápido, rapaziada. Demorou meia hora, mais ou menos. Você marca previamente, né? Ah, lembrando, pelo menos aqui em São Paulo é assim. Só faz de segunda a sexta, beleza? Final de semana não funciona. Então, se você for fazer, você tem que fazer no horário comercial. É bem simples de fazer aí. Mostrei pra vocês aí como é que é trocado, o que é trocado, né? E eu falando lá com o consultor da Honda, ele falou que esse sensor é trocado. O meu não deu problema, entendeu? Eu só troquei porque se você não troca agora aqui em São Paulo, você não consegue mais fazer o licenciamento. Você não consegue documentar o carro se constar no sistema que o carro tem algum recall. Então, o meu nem precisava trocar, mas eu tive que fazer, né? Troquei lá e ele falou que esses carros aí, alguns modelos apresentaram pane seca. Então, o que que acontecia? Lá no marcador de combustível do carro, ele marcava que tinha três pontinhos, por exemplo, e do nada acabava o combustível. Então, ele marcava errado. Por isso que é necessário fazer o recall aí do sensor de nível. Se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau, tchau.